Hoje é sexta-feira, um coice na enxada Vou de colheteira pra colher na vara, tá de tanque cheio Lá vencerei, dei um tratão Hoje é sexta-feira, sorto na balada Dia de piseiro, cerveja gelada, uísque ré de gelo Bota chapéu, paeirão Vigadura é agronomia, sem moleza na chuva ou no sol